A juventude é uma fase da vida de inúmeros desafios. A escolha da profissão, a saída de casa e a tomada de uma série de responsabilidades são algumas questões que circulam o universo nesse instante da nossa vida. E não é à toa que existem inúmeros filmes que abordam essa linha narrativa. Quem nunca assistiu a algum filme de aventura juvenil em que os personagens perdem o controle e vão sendo conduzidos pelos acontecimentos da trama. Mais comuns em filmes dessa linha, os homens geralmente se tornam centrais nas histórias dessas obras. Porém, nesse vídeo, iremos falar um pouco do filme Fora de Série, que é protagonizado por duas garotas. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então, fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Fora de Série é o primeiro longa dirigido por Olivia White e foi roteirizado por quatro mulheres. Nele, acompanhamos duas garotas, Amy e Molly. Apesar de serem esforçadas para concluir o ensino médio, não conseguem aproveitar tudo aquilo que a escola proporciona. Ao perceberem isso, decidem compensar o tempo perdido e acabam vivendo, em uma só noite, as aventuras de quatro anos de diversão. A forma como as roteiristas controlam as protagonistas e as relações entre os jovens assume uma maneira muito específica de lidar com a representação da juventude. O preconceito não se enquadra nessa obra, uma vez que Molly e Amy são amigas e estão para além dos estereótipos que podem impor a elas. Uma está acima do peso e a outra é lésbica, e isso não é uma questão para as duas. Em nenhum momento essa amizade é prejudicada, e ao contrário disso, ela é fortalecida por causa das barreiras que elas duas precisam ultrapassar juntas, tanto as sociais quanto as individuais. Molly é como um cara de amizade para a personalidade. Uma personalidade de amizade. Sim! É tão ruim! Muito ruim, velho! Boa! Molly é uma garota inteligente e confiante que se dedicou demasiadamente aos estudos, negligenciando as relações sociais. Apesar de muitos colegas a enxergarem de forma estereotipada, ela também fazia o mesmo, tendo visões erradas dos outros alunos, achando que poucos iriam ser aprovados em universidades prestigiadas. Percebendo mais claramente tudo ao seu redor, ela parte em uma aventura junto à sua amiga, onde juntas decidem ir a uma festa. Mas não é só este arrependimento que a motiva. A garota também parece sentir medo pelas mudanças que estão chegando. É muito interessante notarmos como Olivia Wilde decide escrever a sua protagonista a partir das coisas que ela pode vir a aprender no meio do caminho e ao longo de algumas poucas horas. É como se literalmente o tempo de duração do filme se tornasse o único período cronológico que ela dispunha para avançar uma casa a mais no seu amadurecimento. Diferente da amiga, Amy já é uma jovem lésbica bastante tímida, com muitas inseguranças. E é através das aventuras vividas em uma noite que ela descobre um pouco mais sobre si mesma e acaba desconstruindo ideias erradas sobre os outros. Pois a grande verdade é que ninguém as conheciam de fato, nem elas conheciam os seus colegas. Por mais que seja a sua primeira experiência dirigindo um longa-metragem, o Wilde consegue, de forma assertiva, contar uma história cativante. O que a diretora faz é trazer essa perspectiva feminina e contemporânea sobre o mundo jovem, abordando questões como sexualidade, família, preconceito, amizade e transformação. Mesmo que de forma bem direta e objetiva, já que a direção opta por dar ênfase aos eventos de um breve período de tempo na vida dessas jovens mulheres. Ainda que o filme não trace um enfoque em questões abertamente de crítica social, ele direciona um olhar relativamente crítico sobre a lógica dos aprendizados que a juventude pode proporcionar. Essas vivências são investigadas principalmente por meio da dinâmica de encontros e das lições que as personagens tomam para si na desconstrução daquilo, o que elas próprias tinham como um olhar enraizado para determinadas questões. Ainda a essa objetividade no trato da dramaturgia, a obra é rica em personagens cativantes, a começar pelas protagonistas, que são bastante carismáticas em suas singularidades. Suas qualidades e falhas são potencializadas, dando a elas personalidades multifacetadas, que dizem muito, seja na forma como se vestem, como falam ou como se comportam. São autênticas jovens garotas que precisam aprender muito sobre o mundo em todos os seus aspectos, mas que levam na sua gênese esse traço personalístico diante da vida. Fora de Série é um filme sobre amadurecimento. Ele nos leva a refletir sobre que tipo de relações são construídas pelos jovens na contemporaneidade, muito a partir de um jogo cênico, onde as problemáticas dos eventos filmicos são organizadas de modo muito natural, gerando uma boa relação com o público. E é por isso que podemos ter certeza que quem assistir ao filme vai ser cativado por essa incrível pequena saga adolescente. Aplausos 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 Aplausos